Esquecimento. Eis um problema que afeta milhares e milhares de pessoas. O esquecimento é uma situação que leva frequentemente o indivíduo a procurar o tratamento. Tratamento médico, psicológico e mesmo tratamentos alternativos. Há uma busca enorme na internet, indivíduos procurando uma solução para o seu esquecimento. Olha, o esquecimento é algo que acomete todas as pessoas em algumas fases de sua vida. Em algumas fases nós vamos notar que estamos um pouco mais esquecidos. E isso não é por acaso, isso tem um motivo. Normalmente as pessoas buscam uma solução mágica. Elas querem uma vitamina, elas querem uma terapia, alguma coisa que lhe devolva de imediato a sua capacidade de recordar. E isso não é possível, isso não existe. O esquecimento nas pessoas abaixo de 65 anos tem causas. E não tem como nós tratarmos nada se não descobrirmos a causa. O sucesso de um tratamento depende do diagnóstico bem feito. Se não fazer o diagnóstico bem feito, não tem como tratar. Nós não temos como tratar aleatoriamente. Ah, o indivíduo está esquecido. Vou lhe dar uma super vitamina e você vai ficar bom. Isso não é verdade. Isso não existe. Nós temos que descobrir a causa. Enumerei para vocês 10 causas que levam o indivíduo a ficar esquecido. Que levam ao esquecimento. A causa número 1 é o estresse. Hoje nós falamos muito de estresse. Quase tudo atribuímos ao estresse. Mas nós temos 3 níveis de estresse. Nós temos o estresse muito leve, que ele é benéfico. O estresse é a alavanca que nos impulsiona. O estresse nos prepara para as nossas conquistas. Depois nós temos o estresse intermediário. É aquele que até certo ponto impulsiona a pessoa. Mas em outros pontos ele já começa a frear. E por fim nós temos o estresse patológico. É aquele estresse agressivo ao organismo. A reação de estresse é uma reação repetiliana. Se você chegar lá no lagoa e cutucar o jacaré, o jacaré tem duas opções. Ou ele vai te atacar ou ele vai correr. No ser humano acontece quase a mesma coisa. Mas o ser humano tem uma capacidade a mais. Ele tem a capacidade de pensar, raciocinar e falar. Mas nem sempre ele pensa, raciocina e fala. Muitas vezes a reação de estresse no ser humano é uma reação repetiliana. É uma reação de fuga ou de luta. E o que acontece? O organismo se prepara para a fuga ou para a luta. Quando o indivíduo tem uma reação de estresse, libera-se na circulação uma quantidade muito grande de cortisol e vários neuro-hormônios. Esses neuro-hormônios, o cortisol, a liberação maciça de glicose, preparam o nosso organismo para a fuga ou para a luta. Mas nem sempre nós fugimos ou lutamos. Mas o organismo se preparou para aquilo e aqueles neuro-hormônios em excesso, eles são benéficos até certo ponto, mas quando em excesso ele começa a prejudicar. E nós sabemos que principalmente cortisol em excesso, ele leva à insônia, ele leva à ansiedade e outros problemas comuns no dia a dia. O segundo, a segunda causa, são as doenças psiquiátricas, a ansiedade, depressão e outras. Aliás, a ansiedade e o estresse têm uma reação neuroquímica bastante comum. E hoje é extremamente comum. O índice de depressão, o índice de suicídio tem aumentado muito nos últimos tempos. E são situações que carecem de tratamento. Três, medicamentos para a ansiedade e outros medicamentos. Nunca se tomou tanto medicamento para a ansiedade como se tomou nos últimos 30 anos. E isso tem consequências sobre o cérebro humano. Os medicamentos para a ansiedade têm que ser bem prescritos e acompanhados pelo médico. O uso indiscriminado, o uso abusivo desses medicamentos para a ansiedade, eles são deletérios. E além disso, eles levam o embotamento mental, levam uma certa letargia e isso é uma causa de esquecimento. Quarto, rotinas e hábitos de vida. Aliás, isso é algo fácil de tratar. Muitas vezes nós nos habituamos àquela vidinha cômoda, tranquila, sem muitos sobressaltos, sem muitas novidades, sem muitas coisas novas. Isso é ruim. O nosso cérebro precisa de atividade para desenvolver a sua plasticidade. Quando nós não temos atividade, o que acontece? Nós temos uma atrofia mental. E isso, um dia, vai levar a uma atrofia cerebral. Por isso que os hábitos de vida são extremamente importantes. Cinco, álcool e drogas ilícitas. O álcool e as drogas ilícitas podem ser estimulantes. Há curtíssimo prato. Depois, a ressaca é muito ruim. Elas são deletérias ao sistema nervoso nosso, do ser humano. Ela pode levar a danos. E é uma causa extremamente comum de esquecimento. Seis, distúrbios do sono. E aqui eu mostro para vocês dois distúrbios. Primeiro, o mais falado, o mais comentado é a insônia. A insônia é bastante comum. Hoje em dia, as pessoas reclamam, elas se queixam muito de insônia. Quando o indivíduo não dorme seis horas por noite, dorme bem seis horas por noite, ele pode ter os distúrbios de memória, principalmente o esquecimento. E um outro distúrbio do sono, hoje bastante estudado e tratado, é a apneia do sono. A apneia do sono, o indivíduo portador de apneia do sono, ele não atinge todas as fases do sono. O seu organismo, o seu cérebro, ele não descansa. Eu sempre digo que o sono, o sono é a faxina do nosso cérebro, é a faxina da nossa mente. Através do sono, nós removemos toda aquela sujeira, o entulho que nós acumulamos no dia a dia. Sete, o hipotiroidismo. Os distúrbios da tiroides, dentre eles o hipotiroidismo. O hipotiroidismo diminui o metabolismo do organismo. Se ele diminui o metabolismo do organismo, ele afeta o nosso cérebro, ele afeta a nossa memória. E é algo bastante comum, e tem que ser diagnosticado, e quando tratado, o indivíduo melhora rápido. Oito, cardiopatias crônicas, doenças broncopulmonares, hipertensão, e principalmente, o diabetes. O diabetes mal controlado. Aquele indivíduo que um dia a sua glicose está lá em cima, no outro dia ele tem uma hipoglicemia. Isso é extremamente nocivo para o cérebro. Isso também leva a esquecimento. O controle das doenças crônicas, principalmente o diabetes, é extremamente importante para se manter com uma boa memória. 9. A deficiência de vitamina B12. Veganos, vegetarianos ortodoxos e bariáticos, se não fazerem controle bem feito, se não tiveram orientação nutricional adequada, fizeram acompanhamento médico, com exames laboratoriais, ele pode ter um déficit de memória. A deficiência de vitamina B12 leva a um déficit de memória. E 10. Eu deixei para o final a doença de Alzheimer. Normalmente, quando o indivíduo está esquecido, a primeira coisa que ele pensa é na doença de Alzheimer. Ele começa a perguntar para si e para o profissional, será que eu estou com doença de Alzheimer? Nós devemos esclarecer que a doença de Alzheimer ela acomete, principalmente, pessoas acima de 65 anos. Existe uma forma de doença de Alzheimer, que é a doença de Alzheimer familiar. É uma doença autossômica dominante. Isto é, para a pessoa desenvolver essa doença, ela tem que ter um dos seus ascendentes direto acometido, que já teve a manifestação dessa doença. A doença de Alzheimer familiar ela afeta pessoas com idade inferior a 60 anos. Mas ela é extremamente rara. Um estudo retrospectivo feito na França, esse estudo analisou 400 mil pessoas acometidas por doença de Alzheimer naquele país. e dessas 400 mil pessoas, apenas 1% era de Alzheimer familiar. 99% era da doença de Alzheimer comum, a doença de Alzheimer que afeta pessoas acima dos 65 anos. Uma outra coisa, se você tem mais de 65 anos, isso não é sinônimo de ter Alzheimer. de toda a população acima de 65 anos, apenas um terço tem algum distúrbio de memória. Dois terços da população com idade superior a 65 anos preservam uma boa memória para a sua faixa etária. Se você está com algum distúrbio de memória, se você está com déficit de memória, se isso está chamando a atenção, procure reconhecer a causa. Procure um tratamento adequado. A maioria das causas que levam o esquecimento em indivíduos abaixo de 65 anos são tratáveis, são reversíveis. Não sofra por isso. Não sofra por isso.